Olá! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom meus amores, o vídeo de hoje tá super legal porque eu trouxe pra vocês como eu faço minhas introduções de vídeos pelo celular. Fiz uma enquete lá no Instagram pra saber se realmente vocês queriam esse vídeo. O resultado da enquete foi esse que tá aparecendo na minha tela, então realmente vocês queriam. Depois que eu comecei a editar pelo celular novamente, né, eu dei uma caprichada aí nas introduções. Vocês gostaram bastante, veio muitas pessoas me mandando directs, perguntando como que eu tava fazendo, qual era o aplicativo. Então eu vim aqui revelar alguns truques pra vocês terem a introdução perfeita. Se você já gostou desse tema, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, comente que achar. Se dá no seu sucesso pra você não perder enquete nenhuma, pra você não perder o meu dia a dia. Agora sim, bora! A gente vai abrindo o PixArt. E a tela inicial do PixArt é assim, meus amores. Vocês vão clicar nesse maisinho aqui que está se mexendo. Vão vir em desenhar, criar novo. Tá vendo essas partes aqui em cima que tem os tamanhos? Então, vocês vão afastar lá pro final. Chegando aqui no final, vocês vão clicar em personalizar e vão deixar esse tamanho aqui. De 1280x720. Apertem ok e na setinha ao lado. Pronto, vai aparecer essa tela branca aqui. Aí a gente vai vir nessas três camadas que tem aqui no canto. Vão clicar na branca e apertar na lixeirinha. Pronto, gente, agora vai estar só o nosso fundo PNG, o fundo transparente. Vão vir na setinha ao lado. Editar imagem. Agora é só escrever o título do seu vídeo que você vai colocar na introdução. Por exemplo, vão vir em texto. Vou escrever como faço minhas. Vou escrever isso aqui. Essa aqui, gente. Vou clicar nela. Escolher uma cor para a introdução. E venho em risca. Branco. E vou fazendo os meus ajustes. Agora eu vou vir aqui em adicionar o novo texto. E vou escrever como faço minhas. Agora eu escrevo introduções. Eu vou usar essa fonte aqui, que ela é bem diferente. E vou escolher uma cor diferente da de cima. E faço a mesma coisa que eu fiz no de cima. Pronto, gente. É assim que eu faço para ficar um título. Agora você vem aqui na setinha. E vem em salvar. Salvar a foto no seu dispositivo. E pronto, gente. Já está salvo a sua fonte. Gente, a tela inicial do PowerDirector é assim. Clicar em New Project. O tamanho é esse primeiro aqui mesmo, viu? E aperta em OK. Bom, aí aqui já vai aparecer isso. Você adiciona o vídeo que você quer que seja a sua introdução. No caso, eu vou escolher esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Vamos começar os cortes. Como recortar aqui no PowerDirector? Gente, é muito simples. Primeiro vocês vão escolher a aba que você quer excluir. Por exemplo, eu quero excluir. Eu quero deixar o mais eu falando. Aí eu venho aqui. Clico em cima do vídeo. Venho no estilete aqui no canto. E pronto, já recortou. Aí eu vou clicar nesse vídeo aqui que eu quero excluir. E aperto em excluir. Pronto, já excluí uma boa parte. Agora, se eu quero excluir o meio, por exemplo. Eu quero excluir esse meiozinho aqui. Eu venho no estilete. Separa aqui. Quero excluir isso. No estilete. E venho aqui no meio. Clico e excluo. Pronto, gente. Ficou assim. Um vídeo eu passo. Depois eu passo o vídeo eu ensinando. Um vídeo eu passo. Depois eu passo o vídeo eu ensinando. Pra não ficar com essas bordas pretas. Eu vou lá no Google. E vou baixar o imagem para colocar nas laterais. Gente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente está com 13.443. Muito obrigada. A meta para esse mês é 13.500. E vai aparecer vários backgrounds. Então você escolhe o que achar melhor. Bom, gente. Já baixei alguns backgrounds. Então eu vou... Veio nessas duas camadas aqui. Imagem. Procuro a área de download. Agora eu venho aqui. Recorto. Aperto em duplicar, gente. Aí vai duplicar na frente. Eu venho aqui. E vou colocando. Duplicar. Agora para colocarmos do outro lado. A gente vai vir camada. Imagem novamente. E aí agora colocamos desse outro lado. Agora eu vou vir aqui e adicionar uma música. No caso eu já baixei a música. Então vocês baixam a música aí de vocês. Eu vou colocar essa aqui. Vamos ver. Agora para me colocar o título. Eu deixo um espaço aqui. Esse espaço está bom. E excluo. Agora aqui nesse espaço. Eu venho camada. Imagem. PixArt. E adiciono, gente. Aquela nossa fonte que a gente fez. Eu fiz duas fontes. Porque essa aqui eu só escrevi como faço minhas introduções. Eu achei que ficou sem graça. Então eu vim aqui. Imagem. E fiz essa outra. Que é como faço minhas introduções pelo celular. Vai ficar assim. Pronto, gente. Isso que eu faço no editor PowerDirector. Agora a gente já vai para o editor Bismarck. Então vocês vêm aqui. Produce vídeo. Save tua galeria. E escolha a opção HD. Que é a melhor resolução. Espere exportar o seu vídeo para a sua galeria. E já já voltamos com o editor Bismarck. Essa é a tela inicial dele. Vamos vir em Edit. Galeria. E escolher o vídeo. E apertar em Continue. Bom, gente. Interface do editor é assim. Temos o efeito Slow. Que é o efeito devagar. Temos o efeito Fast. Que é rápido. O Beats. Que é esse efeito aí. Fluid. Que é meio o efeito fluido. Os Lens. Que fica assim bugado a imagem. O Zoom. Que dá um Zoom. Super Zoom mesmo. Inset. Que divide em três abas. O Spin. Que vai girar. Esse aqui é o tão famoso filtro HD, gente. Olha. Ele não é essas coisas não. É legal quando tem uma musicazinha. Tem o preto e branco. Pix Leite. E aqui tem os nossos emojis que não interessam, gente. Porque aqui basicamente vai aparecer um emoji. Deiter aqui que é legal. O Pulse. Color. Que fica piscando. Muito legal essa opção. Mirror. O meu efeito favorito. Que é o de tremida, gente. Olha. Efeito linear também. Que fica assim. Invertido. Aqui quando for fazer um barulhinho. Eu vou colocar o efeito 3D. Efeito. Efeito. Bom, gente. Já coloquei alguns efeitos aqui no vídeo. Agora eu vou fazer o efeito da tremida no final. Cura o efeito shake. E adiciona. Agora para salvarmos. Vamos vir em preview. Save tua galeria. E automaticamente o seu vídeo vai ficar salvando para ir para a sua galeria. Antes de tudo, eu vou voltar no vismato. Porque eu vou colocar outro efeito por cima dos efeitos que eu coloquei. Vou vir em edit novamente. Me vídeos. E vou vir nesse vídeo aqui que eu exportei. Continue. Agora eu vou vir bem aqui no final. Que é o das letras. E vou separar a parte em que começa a aparecer a letra. Agora eu vou vir aqui e procurar a opção color. Que é para deixar piscando. Então vamos aqui. Color. Para ficar com esse efeito aqui que vocês viram, gente. Fica muito legal. Vocês vêm em preview. E faz a mesma coisa. Save tua galeria. E espera salvar na sua galeria. E foi isso. Um beijão. Tchau.